Olá, o Esporte Total está começando pela Terceira Via TV, o canal do grupo Terceira Via de Comunicação, que está comemorando sete anos de existência, sete anos frequentando residências, estabelecimentos comerciais, consultórios de médicos, agora em todas as cidades da região e também no Noroeste, região serrana e região dos lagos. Obrigado a vocês, amigos, que acompanham o Esporte Total pelo carinho da audiência. Nós começamos falando que os ingressos para Flamengo Internacional pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro já estavam esgotados no início da noite de ontem. Mais uma vez, o público presente ao Maracanã vai girar em torno dos 50 mil espectadores. E por falar em Flamengo, a chapa já está esquentando com vistas ao clássico do dia 2 de outubro, em Porto Alegre, com o Grêmio, pela Libertadores. Renato Gaúcho, como sempre, um falastrão. Concedeu entrevista aí, dizendo que o técnico Jorge Jesus tem 65 anos de idade e nenhum título conquistado em sua carreira. A pressão em torno do jogo está subindo. A partida da volta será no dia 9 no Maracanã. E a Comebol confirmou o árbitro brasileiro Rafael Claus para pitar River Plate e Boca Júnior pelas semifinais da Libertadores. Comentaristas argentinos caíram de críticas em cima do diretor do Comitê de Arbitragem da entidade sul-americana, Wilson Luiz Senemi, afirmando que o árbitro brasileiro não tem categoria para pitar um clássico do tamanho daquele. Eles alegam que acompanha o futebol brasileiro e que Claus é o terceiro no ranking nacional, atrás de Wilton Pereira e Anderson Daronco. Não queria estar na pele do Rafael Claus. Olha, Lionel Messi foi eleito craque do ano em solenidade realizada ontem. E com ele concorreram na final Cristiano Ronaldo e Van Dijk. Desta vez, Marta concorreu ao prêmio de melhor no futebol feminino. Não levou o troféu. Por aqui, o Goitacais teve treino ontem, à tarde, mas foi... Aliás, o primeiro treino após o jogo do último dia 18, quando o Alvianinho derrotou o Friburguense por 3 a 0. O time da Rua do Gás aguarda o resultado de América e Friburguense. Amanhã, para conhecer o seu adversário de sábado à tarde. Se o América for campeão do segundo turno, o adversário do Goitacais será um bom sucesso. E o primeiro jogo no Rio de Janeiro, o segundo será em campos. O time da Rua do Gás jogará por dois resultados iguais. Dois empates ou dois resultados iguais para se classificar a seletiva da Série A. Mas se o Friburguense derrotar o América, o Tricolor da Serra será o adversário do Goitacais, sendo que a vantagem dos resultados iguais passará a ser dele. E o segundo jogo será no Eduardo Gingli. O negócio é torcer para o América vencer. Se isso acontecer, o América já estará na seletiva. O americano anunciou ontem a contratação do atacante Cláudio Maradona, que poderá formar a antiga dupla com o Maico Aquino na próxima seletiva. Foi uma dupla famosa, fazendo 40 e tantos gols num campeonato da Série B1. E o Glaucio Abreu, sócio torcedor do americano, nosso assinante aqui da Terceira VTV, mandou as fotos do filhão Lucas Abreu do Sub-8 do Glorioso. Vejam aí as imagens da Escolinha do Americano. Parabéns ao Lucas e ao Glaucio Abreu pela força que está dando ao filhão. É assim que nascem os craques, não é verdade? Rodrigo Santos, presidente do Serra Macaense, está tendo reuniões lá em Macaé, com um grupo de ingleses que estão lá na cidade vizinha. Eles planejam a construção do estádio do clube, cuja campanha na Série B1 deixou a desejar este ano. E o investimento foi realmente grande. Perdeu um treinador durante o campeonato e que os atletas, segundo ele, não assimilaram bem o projeto de Rafael Soriano. Ele disse que o estádio terá gramado sintético, exemplo do atlético paranaense. Para tanto, ele vai se reunir nos próximos dias com o dirigente da Federação de Futebol do Rio de Janeiro, para que o assunto seja debatido. Ele disse que o estádio deverá estar construído dentro de sete meses. E o Goitacás continua com campanha nas camisas que podem ser adquiridas na loja do clube. Adquirindo a camisa, o sócio ou o torcedor terá não só o seu nome, como a própria fotografia estampada. E estamos mostrando diariamente o vídeo promocional do mais querido de Campos. Não é verdade? Pois é, gente. E lembrando, mostramos hoje, como anunciamos, o Dudu, ex-atleta, adquirindo a sua camisa, além do atacante Vinícius Paquetá, também exibindo com o torcedor o manto sagrado do clube. A gente agradece também ao Roberto Santos, que está enviando essas imagens para o Terceira Via TV. Pode continuar mandando, amigo Roberto. A gente continua mostrando e convocando a torcida do Goitacás para chegar junto. Roberto Santos também, ele participa da Flacampus, cuja embaixada fica na rua Visconde do Itaboraí, antiga Rua do Leão. Amanhã a gente fala da embaixada, que chega a reunir mais de 400 torcedores em dias de jogo do Flamengo. No futebol amador, a gente mostra as fotos do João de Almeida, o João Bom de Bola, da vitória do Atlético nos pênaltis sobre o Leopoldinense. O Atlético foi campeão cinquentão de 2019. Belas fotos do jogo. Parabéns à torcida do Atlético. Um abraço para o amigo João Bom de Bola. Gente, nós vamos encerrando o nosso primeiro bloco. Daqui a pouco vem o segundo bloco com entrevista, o terceiro também. Segura aí, é pá e bola.